A vida é uma montanha russa. Essa expressão todo mundo já ouviu um dia e faz alusão justamente aos altos e baixos que encontramos na nossa passagem pelo mundo. A vida, como em uma montanha russa, pra chegar no topo é devagar, é difícil e o tempo todo você tem a sensação que o carrinho não vai ter força pra chegar lá e vai acabar voltando. Só que a descida, uma vez que você atinge o topo da montanha, é rápida e assustadora. E no futebol não é diferente. O jogador sofre pra chegar no auge da sua carreira. Sabe o quanto é difícil chegar lá, jogar por um clube de expressão. E tudo que ele pode fazer nessa subida, nesse caminho até o topo, é se preparar. Porque ele sabe que quando a queda chegar, ela vai vir sem avisar. O Deola viveu o sonho de tantos jogadores. Ao conseguir fechar o seu contrato profissional com um gigante como o Palmeiras, ser o substituto de um dos maiores ídolos da história do Verdão. Mas a pressão de ocupar essa vaga, essa posição de tanta importância, acabou sendo demais pro Deola, que não conseguiu se firmar e depois rodou por diversos clubes, chegando até mesmo a passar por times que não tinham nenhuma estrutura e faltavam até comida. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o Deola? Não? Então fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xbet. Se você ainda não tem o seu cadastro lá, para de perder tempo, meu amigo. Se cadastra agora mesmo lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito se usar o nosso cupom aqui, ó, o FUTIFLIX, beleza? Se você depositou 20, você vai ter 40. Se você depositou 50, você vai ter 100. É 100% de bônus pra você fazer os seus palpites esportivos lá na 1xbet, beleza? Hoje, por exemplo, tem um jogo aí entre Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. Quem será que avança? Deixa lá o seu palpite na 1xbet e já garante, transforma aí o seu conhecimento de futebol em dinheiro no seu bolso, beleza? Você pode colocar também lá nas partidas do Palmeiras, do Flamengo, enfim, jogos internacionais, não perde tempo. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá na 1xbet, beleza? Você tem as melhores odds do mercado. Dia 1º de fevereiro de 2009. O Palmeiras entrava em campo pra enfrentar a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista e, pra muitos, aquilo era só um jogo normal no começo da temporada. Mas pro Deola, aquela partida significava, e ainda significa muito até hoje, era sua estreia pelo Alviverde Paulista, depois de nove anos aguardando pra conseguir estrear pelo clube. Com o Marcos machucado, ele foi o escolhido e, merecidamente, há tempos ele precisava daquela chance. Naquele dia, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 3x2. Tomar dois gols na sua estreia, sendo você o goleiro, não é bem o jogo dos seus sonhos. Mas, naquele dia, valia. O importante era a vitória. Que seguisse assim, vencendo. O Deola sabia bem o quanto era importante fazer parte de um time vencedor e o quanto, claro, era vital ser parte desse processo. Afinal, aquela era a sua estreia pelo Palmeiras. Mas, antes de jogar pelo Verdão, ele teve passagens por vários outros clubes de São Paulo. viveu muito na bola. Era um estreante com a camisa do Palmeiras, mas já tinha muita rodagem pelos clubes de São Paulo. Tinha passado pelo Guarani, Juventus, Grêmio Barueri e até pelo Sertãozinho. Tá, e você fala, mas peraí, o Deola não foi revelado pelo Palmeiras? Calma, eu te explico melhor. Eliton Deola, mais conhecido apenas como Deola, nasceu em Céu Azul, no interior do Paraná, em 19 de abril de 1983. O Deola começou a carreira como goleiro aos 8 anos, só que foi no futsal. Aos 12 anos, ele então fez a mudança para o futebol de campo. Ele fez teste em várias equipes e conseguiu passar aos 14 anos quando entrou para o Atlético Sorocaba. E foi aí então que ele foi disputar um jogo contra o Palmeiras lá no CT do Verdão e acabou ali então se destacando e sendo contratado pelo Alviverde pela atuação dele naquele dia. Isso porque na época a comissão técnica do Filipão estava assistindo o jogo e indicou para a diretoria a contratação do menino, pelo que ele mostrou naquele dia. E o Deola, claro, sabia muito bem que o Palmeiras sempre foi conhecido pelos excelentes goleiros que tinha lançado ou mesmo adquirido no mercado. Não era um time que ele, quando fizesse 18 anos, simplesmente ia chegar e jogar. Principalmente porque a gente está falando de um Palmeiras que tinha o Marcão, campeão do mundo, que inclusive abriu mão de ir para o futebol europeu para seguir no Verdão, mesmo disputando a segunda divisão. E aí a gente está falando de ídolo e ídolo é outra parada, né? O Deola então foi emprestado, voltou ao Verdão, chegou a passar um tempo como terceiro goleiro quando o Luxemburgo era treinador, mas esperar o Marcos, o Sérgio ou o Cavalieri darem uma brecha era muito difícil, meu amigo. A espera foi longa, nove anos, para ele poder, naquele dia 1º de fevereiro, jogar com a camisa do Verdão. E ele até teve bons momentos no Palmeiras, quando em 2012 o titular da posição, o Marcos, se aposentou. Ele disputava com o Bruno uma posição que não era muito clara. Não dava para saber se eles estavam disputando quem seria mais criticado na ausência do Marcão ou se eles estavam disputando para ver quem realmente ia conseguir satisfazer a torcida e fechar o gol do Verdão. E a novela que se seguiu todo mundo conhece, né? O Deola parecia que era o cara para a posição. O Bruno parecia que estava pronto quando o Deola não deu conta. No fim, nenhum dos dois deram certo no Palmeiras e ficou aquele gosto de decepção. Cara, tu passa nove anos se preparando, subindo, escalando, treinando, sabendo que um dia você vai estar no gol do Palmeiras e depois de 12 anos, quando chega a sua oportunidade, tudo despenca. E você, de esperança para substituir um ídolo, vira grande decepção no time. Precisa estar preparado, mas a verdade é que nunca é fácil. A pressão entre as idas e vindas do Palmeiras e as falhas que o goleiro cometeu quando teve chance pesaram demais e pesaram tanto em Deola que, sinceramente, eu achava um bom goleiro. Achei que ele seria mesmo o titular do Palmeiras depois que o Marcão se aposentasse. Mas a confiança, meu amigo, uma vez que você perde, como recuperar? E o Deola, que tinha tudo para ser titular do Palmeiras, não se firmou, foi emprestado para o Fortaleza, que nem era esse Fortaleza que a gente está vendo hoje, era outro time. E ainda assim, ele não conseguiu se firmar no Leão do Pissi e acabou ficando na reserva. Parecia outro goleiro. Daí então, o Deola rodou por bastante clube, gente. Sem conseguir um longo contrato ou dar segurança pelos times que ele defendeu, ele passou pelo Atlético Sorocaba novamente, com Fortaleza, como eu disse para vocês, Juventus de São Paulo, Vila Nova, América do Rio de Janeiro, enfim, a tal da montanha russa. Era a hora da queda. Em 2022, o Deola voltou as manchetes e notícias de todo o meio esportivo, mas não foi pelas suas atuações, e sim por um desabafo forte e preocupante. Ele estava defendendo o Asa e disse que os jogadores estavam sem salários e até sem alimentação, que a coisa estava mesmo complicada. Antes de um jogo decisivo pela Copa do Brasil, o Deola acabou fazendo um desabafo muito forte. Quando todo mundo se apresentou, a gente teve uma reunião com o torcedor. A torcida veio aqui, e eu fui um dos que falou, e a gente precisa estar todo mundo empenhado. A torcida está de parabéns, está empenhada. Os jogadores não têm o que falar, eles estão empenhados. Mas a gente está abandonado pelo tripé. Promessas que não são cumpridas. Não é só salário. A gente foi para o jogo contra o Cuiabá, comendo ovo com cebola e linguiça moída. A torcida não sabe. Ela nos cobra. Está aí, mas ninguém sabe. A gente foi cobrar a pessoa que fez a comida? Ela não tem culpa, porque foi passado para ela pela diretoria, que era para fazer o básico da comida. E o jogador que tem que ir buscar as frutas, porque não tem ninguém da diretoria para ir lá buscar. É o jogador que tem que pegar o carro e gastar combustível do bolso. Depois dessa declaração, o Deola acabou sendo desligado pelo clube, que emitiu uma nota oficial explicando a situação, dizendo que não era bem assim, embora reconhecesse que tinha dívidas com o elenco. O Deola, depois disso, passou por outros clubes. E hoje, com 39 anos, ele ainda joga e defende o Independente de Tucuruí, clube do sudeste do Pará. Apesar de ser um bom goleiro, ele recebeu uma responsabilidade muito grande de substituir um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. E a pressão, meu amigo, por isso, foi demais para o Deola. A situação que o Deola falou, é claro, é a realidade de muitos outros jogadores de divisões inferiores. Enquanto isso, a gestora do nosso futebol, a CBF, se preocupa muito mais com treinadores estrangeiros amistosos que só enchem os cofres da entidade de dinheiro e o nosso futebol segue penando fora dos grandes centros onde todo mundo está de olho. Mas, voltando a falar do Deola, você se lembra do goleiro? Sabia que ele ainda estava em atividade? Gostava do Deola? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. E olha, a gente fez um outro vídeo aqui falando de um outro jogador do Palmeiras que com certeza também te marcou. O Jean, se lembra dele? Pois é, o Jean ainda está jogando. A gente fez um vídeo aqui sobre ele, clica aqui que eu te explico melhor o que está acontecendo com o Jean.